As flores colocadas do lado de fora, bonitas e bem enfeitadas, prontas para serem vendidas na véspera do feriado e no próprio dia. Nesse ano a perspectiva de venda tem sido melhor do que no ano passado. Está indo muito bem, agora as vésperas já tem bastante gente, desde sexta-feira já tem bastante gente no cemitério. As flores mais tradicionais são crisântemos e palmas, mas também existem outras opções. Tem rosas, tem palmas, tem cravo, tem copo de leite, tem gérberas, tem todos os tipos de flores. O Nelson de Freitas optou pelas artificiais. Já são mais de 50 anos vindo visitar os túmulos de familiares e homenageá-los. De 1960 para cá, meu pai morreu em 1960, depois minha mãe, meus irmãos, meu pai foi o primeiro. Então, de 1960 para cá eu não falhei, nem um ano. Todo ano eu estou aqui. Por hoje a movimentação foi tanto do lado de fora na compra de flores e arranjos, quanto do lado de dentro na limpeza dos túmulos. Amanhã são esperadas mais de 15 mil pessoas para prestar uma homenagem àqueles que já partiram, mas que permanecem vivos em nossas memórias. Apareceram a minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e mais conhecidos, amigos. Aos meus avós, aos meus pais, ao meu irmão e eu tenho alguns tios aqui também. Para a visita, a orientação é de que as pessoas tomem cuidado com as flores, optem pelas artificiais ou que tragam as naturais em recipientes que não favoreçam a proliferação do mosquito da dengue. Faz 15 dias que nós estamos preparando todo o cemitério, principalmente com o problema de dengue. Eu estou com uma equipe aqui da dengue que está instruindo as pessoas e eu peço que as pessoas que venham visitar seus entes queridos, que trazem flores, que trazem flor natural, não tem problema, pode trazer, mas que fure no fundo do vaso e também não entra com papel celofane. Eu vou ficar com uma equipe aí fora, entendeu? E recolhendo todos os papéis celofane. O feriado no local terá uma programação extensa, iniciando logo pela manhã com missa. A gente vai ter quatro missas, já está programado, já está tudo certo. Às sete horas da manhã, com o padre Yanser, lá da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Às nove horas, com o padre Francisco Carlos, da Igreja Matriz. Às dez horas, com o padre José Maria, da Igreja São Sebastião, da Vila Cruz. E da uma hora até às quatro horas, eu vou estar à disposição para qualquer outro culto religioso que precisar. Nós temos esse espaço. E às cinco horas, temos a missa final com o padre Denis, da Igreja São Expedito. Tchau. Tchau. Tchau.